Agora, em outro assunto muito chato que tem acontecido aqui no nosso município, é a demora do resultado dos exames de Covid. Agora mesmo recebi uma ligação, uma mensagem, e tem uma pessoa daqui da nossa cidade que realizou um exame, estava com sintomas, ela e a mãe dela, e o município pediu oito dias para conceder o resultado dos exames, que na minha opinião já é um tempo bastante demorado, tendo em vista que a gente precisa dar uma resposta rápida a esse vírus, que está se proliferando aqui na nossa cidade, mas hoje completou os oito dias, aliás, segunda-feira completou oito dias que ela fez o exame, a empresa que ela trabalha tinha dado oito dias até ela fazer o exame, como ela não apresentou o exame, ela teve que voltar a trabalhar, ou seja, se ela estiver com Covid, ela está transmitindo para as pessoas que estão lá trabalhando. E outra coisa, hoje quando foi lá receber o resultado do exame, disseram a ela que sexta ou segunda que ela irá receber o resultado. Aí vocês vejam, se o tempo de duração da doença é de quinze dias, o que adiantará ela receber o resultado após ela estar curada? Não vai adiantar nada, essas pessoas estão transmitindo. Olhe nas redes sociais, vereador, tem pessoas questionando os médicos que não atenderam de forma correta, mandaram a pessoa voltar ao trabalho, ela voltou ao trabalho, no outro dia ela se sentiu mal de novo, e quando foi lá fez o resultado no exame particular, Covid. Então, os casos estão aumentando, mas as políticas públicas de saúde do nosso município estão ineficazes, e isso é a prova que nós estamos demonstrando. Então, quero cobrar do Executivo, a Secretaria de Saúde, Prefeito Sivaldo Albini, para que programem melhoras na estrutura do que de respeito à testagem das pessoas com Covid. Nós só vamos conseguir combater a proliferação desse vírus se nós tivermos uma política direcionada à testagem de maneira eficiente. Desta forma que está sendo feito, nós estamos enxugando gelo, estamos só esperando a vacina e não estamos fazendo a nossa parte. O Governo do Estado emite decretos, proíbe as pessoas de trabalhar, mas não dá uma alternativa para que essas pessoas possam viver. Tem mais de ano que tem categorias que estão impedidas de trabalhar. Então, município de Garenha, nós vamos tratar essa questão com mais responsabilidade.